olá pessoal hoje eu vou estar trazendo aqui um vídeo diferente no canal e esse vídeo vai ser tipo resolvendo os problemas do system.alt.pretln eu vejo muitas pessoas na internet reclamando falando que tem que escrever muito código para fazer jav e não sei o que então eu vou mostrar jeito de você economizar tempo para você poder fazer seus trabalhos no seu trabalho umas dicas uns macetes interessante bom primeiro vamos criar nosso projeto aqui projeto foda nessas configurações lembrando que eu estou usando aqui o eclipse como idéia de para caso você não saiba o software onde a gente dita e cria o programa com pila e tudo mais você pode usar o que você achar interessante de que essa porcaria que vão tirar fora e vão criar a nossa classe principal principal é onde o código se alisa então vem aqui marca mim e beleza bom pra deixar claro o system.alt.println apesar do título ele não é um problema tá na verdade o java ele não foi pensado para ser uma linguagem utilizada para você ficar criando software de console ele vem junto com aplicações web e aplates da vida e esse tipo de coisa então quando você vir aqui digita system.alt.println println significa que você está pulando a linha no caso newline no caso escreve aqui qualquer coisa né muita gente acha muito código muito verboso java eu não consigo entender porque as pessoas usam esse termo verboso porque na verdade o que você escreve aqui é o que você necessita escrever nada mais nada menos então o primeiro jeito que vocês podem evitar de ter que escrever isso aqui à mão toda vez é você aprender os atalhos da sua idéia bom aqui no no eclipse é muito fácil se escreve cis contra o espaço e você já tem as sugestões aqui no começo a eu tenho que escrever cis e vai aparecer as opções então se escreve cis.alt e ele já te dá a opção aperta enter e ele já traz aqui daí a pessoa pode falar mas é muito ruim é muito grande se essa linha de código tudo mais não gostei eu queria dar um jeito de diminuir isso daqui para ficar parecido com o python bom você pode fazer a seguinte coisa para poder reduzir esse código aqui essa linha esse algoritmo você pode converter ele para um importe estático esse atalho que eu usei aqui no eclipse ele é contra um ele te dá essa sugestão aqui e ele vai ficar só com um ponto alto porque daí ele ficou com importe estático de toda a classe system que expõe esse objeto alt mas ainda ficou esquisito né porque se você olhar porra vai ficar esse ponto alto aqui 20 ln toda vez que escreveu que se inscrever alguma coisa vou ter que colocar esse alt na frente é muita muita palavra para me inscrever eu não quero fazer isso outra abordagem que você pode ter então é você criar um método para isso como a gente está aqui dentro de uma classe tático método estático está invocando criar aqui um público estático voz 30 a mais enxuto possível ele vai receber que uma string né que é o que ele vai pintar e você joga aqui dentro do seu método e você pode reaproveitar esse método dentro dessa classe só que eu não gosto desse tipo de coisa que se por exemplo se você precisar pintar em outras classes você vai ter que lá e criar um método igual a esse daqui entendeu e toda vez que você tem que fazer isso você vai ter que ir lá e e encher de código repetido então não é legal eu até acho preferível fazer do jeito que estava antes do que desse jeito pra ser sincero prefiro que escreva system.out para o printredd uma vez mas enfim a gente tem um print já fica bem bem mais limpo assim certa maneira o teu código principal porém fica com esse problema então como é que a gente resolve esse essa questão em seguida então a gente vai entrar no conceito de classes utilitárias o que são classes utilitárias são classes que você vai pegar funções métodos e você vai abstrair eles para poder reutilizar eles em algum momento entendeu claro que pra esse tipo de coisa eu acho que não vale a pena criar uma classe utilitária porém é uma coisa interessante pra você aprender e ver no caso né então como é que vai chamar nossa classe utilitária você vai criar uma nova classe aqui chamada não antes de criar uma classe vamos organizar o projeto criar um pacote chamado úteis né onde vai ficar os utilitários do nosso projeto no caso então vamos criar aqui uma classe chamada um console fica parecido com c sharp mas vamos colocar aqui print útil então vamos colocar console porque a gente pode reaproveitar depois ela para poder criar outras coisas como por exemplo ler o input do teclado só que eu não vou mostrar isso nesse vídeo o que essa classe ela vai ter ela vai ter um método estático que brinda pra gente lá o texto que coloque no console e se pensar não vai ficar a mesma coisa que fazer isso aqui certa maneira vai só que você pode reaproveitar esse console útil em todas as classes que tiverem no seu projeto porque vai ser um método estático então o que a gente vai fazer a gente vai criar aqui um 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 método aqui chamado print né opa errei o nome receber string string do texto e aí você vai precisar escrever uma vez só na sua vida esse código aqui acabou você tem uma classe você tem um método só que ele ainda não é visível de fora você teria que instanciar essa classe para poder enxergar e para instanciar seria tipo isso aqui seria um 1 mil e daí você vai usar o print né acabou ficando privado sempre esquecer de colocar não esquece sempre colocar público nos metros que você quer ver de fora então aí e aí você pode pintar o seu blá blá aqui só que bom isso não resolve o problema na verdade você acaba deixando o código verboso que é um crime muito gigante então o que você pode fazer para reduzir isso aqui você cria um método estático transformando o método está então você vai colocar tudo estético que significa que esse método ele vai ser global dentro dessa classe e você não vai precisar instanciar ela funciona exatamente da mesma maneira como funciona o system que a gente fez esse import aqui em cima entrar no system você vê que os métodos dele ele tem muito método estático o objetivo é só que ele fica acessível então vamos apagar ele até coloca erro vamos apagar isso aqui também como é que vai funcionar não contra o shift o para limpar as importes a gente vai importar o nosso console útil diretamente e vai dar o print e vai colocar o nosso textinho aqui só que putz novamente a flacar mas ainda tem essa porcaria aqui na frente não quero ter que escrever meu escrever gasta teclado e eu não quero ter que fazer isso então você novamente faz o import estetic pronto você tem um print e você pode reaproveitar de outras classes então digamos aqui a vou criar uma outra classe aqui sistema a dezembro nesse sistema vem aqui o método aqui public void então escrevi no meu teclado está falhando as teclas da public void falar blá blá olha só que método interessante também aqui coloca o seu console útil print blá blá beleza mas ainda está aqui encontrou um converte o estático importe pronto você tem frente igualzinho mas ainda tem que escrever mais eu não gostei achei que print tem muita palavra e vai ficar muito verboso meu código não tem condição isso bem também aqui coloca aqui não é melhor com perto aqui ao shift r para renomear ele vai nomear em todos os lugares que ele está sendo utilizado coloca só p porque o teclado ele só tem duas teclas provavelmente a p alguma outra daí com essas duas teclas você pode criar p e olha só como é que ficou curto demais o nosso código muito pequeno você vem aqui se você rodar o seu código olha só muito simples muito pequeno não tem nada de verboso nessa questão se aprendeu um conceito de utilitários claro não coloque uma letra só essa brincadeira no caso evitem fazer classes são nomes de métodos que sejam muito pequenos e não sejam auto explicativo a pessoa tem que ler o método ela tem que entender o que esse método faz entendeu assim como um útil utilitário isso aqui é muito muito desnecessário escudir uma formiga com uma bomba nuclear mas você pode fazer isso tem nada que te impeça a fazer isso e está aqui um exemplo de como você pode resolver resolver abre aspas o problema do do system.alt.println vocês gostaram do tutorial coloque nos comentários daí quem sabe eu faço vídeo de outras coisas ou vocês me pedem algum assunto não sei não sei fazer tutorial isso aí galera então o